A 22ª sessão ordinária, 28 de setembro, a sessão na primeira parte ficou marcada pela questão da CPI E foi lido o parecer final da CPI contra o governo atual, onde o presidente deliberou e confirmou o seu parecer contrário à instalação da CPI O bloco de oposição, que foi o autor desse requerimento, dessa CPI, respeita a decisão do presidente Mas nós vamos entrar na justiça para ver quem tem razão nessa situação E em seguida, a ordem do dia, tem duas indicações logo no começo que acredito vão ser aprovadas